Olá Youtube, bem vindos a mais um vídeo no meu canal. Então portanto, hoje estou de pijama, não, não é verdade só. Hoje estou com uma roupa bastante de casa, porque vou experimentar uma cena que é melhor não experimentar com uma roupa de sair, porque senão posso estragá-la e vai ser a primeira vez que vou testar isto, portanto não sei se vai correr bem. E o que é que eu estou a falar? Estou a falar da minha preparação para o meu verão. Como vocês veem, eu sou branca, muito branca, tenho uma pele mesmo muito clarinha e portanto sempre que eu preciso de ir à praia, os primeiros tempos eu fico vermelha, porque obviamente que a minha pele está muito branca e depois quando eu penho um bocadinho de sol fico vermelha e só passado algum tempo é que começo já a escurecer e ficar com um pouco mais de bronze e não sei o quê. Eu vou deixar agora aqui uns takes do meu normal bronze no verão, ok? Eu vou deixar agora aqui uma fotografia que também está no Instagram, portanto pessoal, se vocês não me seguem no Instagram, toque a seguir, ok? Porque obviamente que eu posto muito mais coisas lá do que aqui, não é? Eu só posto no canal um vídeo por semana enquanto por lá, ok? Posto muitas coisas e portanto se vocês não seguem estão a perder uma grande cena. Portanto, já devem ter percebido que aquilo que eu trago para o canal hoje é um bronzer. Ou melhor, isto é um auto bronzeador, ok? Natural, que no caso é da Garnier, vou deixar agora aqui a imagem do produto, ok? Ele é um bronzeador, um auto bronzeador mousse, ok? Natural, mas vocês estão a ver aqui, não é? Isto é transparente, isto parece água, isto é líquido. Como é que isto está aqui dizendo que acha que é bronzer? E que é mousse? E esta cena toda? Estão curiosos? Continuem a ver este vídeo. Então pessoal, eu entretanto vou dar agora aqui uma olhadela, ok? Nesta cena toda como é que se aplica, vou trocar de roupa, vou provavelmente meter um top mais curto e vou começar a meter aqui com vocês, a seguir de ter aplicado nas partes que eu posso aplicar aqui no vídeo sem o vídeo ser considerado nude, ok? Eu vou dar pausa, meter-me tudo o resto do produto nas áreas que eu não posso mostrar aqui no vídeo, não é? E pronto, e depois entretanto vou esperar o tempo que aqui diz, vou tomar banho e volto aqui para mostrar o resultado final. Ok pessoal, então, acabei por ler um bocadinho mais sobre o produto e percebi que ele está escrito em português. Primeiro eu comecei a ler e eu achei, epá, isto realmente se estou a perceber bem o que é que está aqui escrito, não está a dar assim trabalho num, nem tem que ir ao outro ator, nem nada. Pois é que eu percebi que realmente isto está escrito em português e só depois é que tem, pronto, o modo de utilização em italiano. Portanto, já é isso. Este produtinho custou-me 14€, mas eu também vi noutras lojas depois de ter comprado a 11 e a 10, portanto, provavelmente vocês também conseguem encontrar a 10€ ou a 11 aí em Portugal. Eu escolhi este, havia também um tipo de lata e havia outro também líquido, mas era mais pequeno. E, entretanto, eu decidi comprar este porque, para além de ser um autobronzeador, diz que não mancha as roupas e eu uso muita roupa branca, como eu refiro várias vezes nos vídeos de verão. Depois diz que 92% dos produtos utilizados para fazer este autobronzeador são naturais e é vegan e é isso. Mas a razão pela qual comprei isto foi porque este não mancha e os outros se calhar mancham, porque este diz que não mancha e os outros não diziam, portanto, é isso. Foi a conclusão que eu tirei. Entretanto, é isso. Aqui diz que a única coisa que eu tenho que fazer é aplicar pelo corpo todo, inclusive cara. Simplesmente não posso ao contorno do olho aplicar, ok? Portanto, já. E diz que a seguir eu passar isto tudo pelo corpo tenho que levar muito bem as mãos. A duração disto é uma semana. E eu também deixo aqui uma indicação que eu, por acaso, a título pessoal pesquisei antes, obviamente, de o colocar. E todas as pessoas que metem e fazem autobronzeador dizem que é bom fazer uma exfoliação corporal antes para que não fiquem manchas no corpo. Eu já a fiz. Não fiz ontem, não fiz hoje. Fiz há dois dias. Mas lá na mesma, não é? Não façam como eu, ok? Façam as coisas como devem ser. Portanto, no dia que vão meter o autobronzeador, esfoliem bem o corpo, ok? Secem a pele e depois passem isto, ok? Aqui diz que não é preciso jogar. Portanto, a partir desse vai passar no corpo. Isto também diz que é de água de coco. Portanto, deve cheirar bem e é hidratante. Portanto, bora lá começar a meter isto pelo corpo e ver se não ficamos todas malhadas. Mas também se ficar malhada não interessa, não é? Porque eu agora os próximos dias, não sei se vocês já perceberam, mas vou de férias. O que quer dizer que se ficar malhada não faz mal. Ou melhor, faz mal, mas tipo, não vou trabalhar malhada. Portanto, ok, tudo bem. E é isso. Portanto, bora lá começar a aplicar este produto. Estou com medo que estou. Entretanto, vou tirar a maquiagem que tenho na cara. Portanto, é isso. A única coisa que eu não vou tirar, acho, é o rímel. Porque lá está, não vou meter na parte aqui à volta dos olhos. Portanto, é isso. Já aqui estou preparada. Calções de top. E é isso pessoal. Bora lá. Pessoal, entretanto, já tirei a maquiagem da cara. Quando eu dizia que tinha muitas manchinhas vermelhas, tipo, não sei porquê. São umas veias que eu tenho. Tipo, até mesmo aqui nos olhos. Já, é o que eu tenho. Portanto. Pronto. Pois é, já aqui estou preparada. Tenho a luva preta na mão. Acendi esta luz para termos um bocadinho mais claridade. E vou usar isto como se fosse uma luva. Eu devia ter comprado uma luva. Eu sei. Eu devia ter comprado. Mas não comprei. Porque sou forreta. Porque eu inclusive vi-as à venda por 5€. Mas pensei. Não. Ou melhor, eu não pensei. Minha mãe disse. Mas para quê? Tu tens toalhas em casa. Usa uma toalha. Tens toalhas pretas e tudo. E pronto. Então vou usar esta toadinha. Ok? Passar o bronzeador. Tenho aqui toaditas. Porque provavelmente vão ser necessárias. E bora lá então começar este vídeo. Primeiro estou bem ansiosa para saber como é que isto vai sair. Então não sei. Este chute tipo devia agitar. Não diz nada. Não. Se não diz nada vou meter normal. Não é? Tipo não diz nada. Vou gravar de perto. Brutal. Isto é espuma. Isto é espuma. Vamos lá começar. Tive aqui esta cadeira para me ajudar. Para vocês conseguirem ver aqui o que eu estou a fazer. Ah vocês estão a ver o grau de tipo de branca que eu estou né? Ok que eu estou no flash. Mas iá este é o meu tom. Bora lá então começar. Eu nem sei quanto é que é suposto eu passar. É suposto eu passar até eu achar que a minha perna está alumida. Alguém em casa já fez isto? Sabem se por acaso isto é seguro? Pelo menos o cheiro é agradável. Não sei se eu devia passar isto de camão mesmo. Por qualquer das maneiras isto está a passar o produto. Tipo para a luva e a luva está de cá na minha mão. Bem eu vou-me deixar de luvas e vou-me passar camão. Tchau. 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 bastante. Agora, resta-se a ver se isto me vai bronzear. Eu até agora não estou notada numa diferença, não estou mesmo. Mas pronto, eu vou tirar um print screen antes de ter começado o vídeo, ou seja, voar para vocês anteriores, tiro um print screen e entretanto daqui mais um bocadinho, sei lá, uma horinha, duas horas, sei lá, venho aqui mostrar para ver se realmente fez alguma diferença. Porque agora não estou notada, mas também o produto também tem de agir, acho eu, sei lá, não percebo nada disso. Vou dar uma pesquisadinha agora no YouTube, depois de ter feito o bronzeamento é que vou procurar no YouTube, não é? Pronto, eu vou fazer, entretanto vocês vão prender comigo e entretanto quando forem fazer já sabem tudo, não é? Mas já, agora estou assim, tudo toda a colar, cheiro ainda bem, mas estou a colar e pronto, tenho a dizer que não tenho nada assim de alergias, está tudo ok. Portanto, o período, o período, o produto é realmente bom, pelo menos não me fez alergia e cheira bem. Agora, a conta que eu não gostei, fica tudo a clara e como é que é possível alguém não ter de tomar bem a seguir disto, não é? Lavei bastante as mãos, ok? Lavei bem, não tão manchadas. E é isso, eu realmente, tipo, obviamente que eu nunca vou conseguir notar uma diferença muito grande, porque eu estou a fazer a mim mesma e portanto, obviamente vou achar que tudo deu a cor. Mas pronto, por isso é que eu vou tirar um print screen e vou comparar agora daqui um bocadinho quando o produto começar a atuar. Olá YouTube, uma vez mais, aqui estou eu. Então, eu tento pesquisar um bocadinho e vi que o site da Garnier diz que passado uma hora o tom já ficou bronzeado, não é? E também vi no YouTube, sempre também da Garnier, diz que tenho de esperar duas horas a seguir a aplicação. Portanto, eu esperei, inclusive, duas horas e meia, porque entretanto estava a jantar e pronto. E neste momento estou assim. Talvez para vocês, tipo, eu esteja exatamente igual a antes, mas não estou. Pessoal, inclusive dá para ver aí uma marca, tipo, da parte mais escura e da parte mais clara. Exatamente a mesma coisa aqui. Portanto, eu vou ter, infelizmente, de passar em algumas zonas, apesar dele dizer que não se pode passar no couro cabudo, mas vou ter de aproximar um bocadinho mais, porque realmente isto está só triste, ok? Tipo, daqui para aqui. Entretanto, a zona que eu realmente queria bronzear mais era as pernas, no entanto, a zona que eu note mais diferença é também os braços, ok? O que realmente eu fiquei chocada foi a cara, porque para mim a minha cara está super bronzeada. Vocês cá não conseguem entrar, mas é porque eu também tenho flash, ok? Mas a minha cara, tipo, está bastante mais bronzeada. Inclusive, antes estava muito mais vermelha esta zona aqui e agora, tipo, está um bocado mais escura, apesar, obviamente, que tenho esta cena pegajosa sempre, tipo, do autobronzeador, que realmente é o que me está a incomodar mais no processo disto tudo, é que fica tudo a claro. Eu não percebo porque eu vi outras pessoas que usaram, tipo, exatamente a mesma marca que eu, o mesmo produto, tudo igual e disseram, tipo, que passado algum tempo secou. Tipo, a mim não secou nada, isto é tudo pegajoso. Mas pronto. Como eu estava a dizer, ficou assim, tipo, nos braços, até agora, marcas, não faço a menor ideia, porque realmente, tipo, está um bocado difícil de avaliar. Eu acho que está ok. Talvez, atrás esteja manchado, porque eu apliquei tipo assim, não é? Mas já, entretanto, nas pernas, vou abaixar agora aqui um bocadinho a câmera. Esperem aí. Ok. A partida já vai dar para ver agora. Pronto. Quando eu estava a dizer, nas pernas, eu noto que estão mais bronzeadas. Tipo, eu acho que toda eu que estou mais bronzeada, esta parte, tipo, aqui, nunca bronzei. Mas é uma coisa mesmo minha. Eu quando vou mesmo à praia, pego mesmo muito sol, eu fico esta parte aqui vermelha, o nariz, porque a minha pele no nariz é muito sensível, eu fico normalmente com bronzeado nas pernas, e aqui nesta parte, nesta parte aqui onde fica a marca das cuecas, fico sempre bronzeada aqui, e nas pernas e nos braços. Mas peito e barriga, nunca consigo bronzear. As costas, tipo, também bronzei, mas nada especial. Realmente cara, né? A parte daquilo que fico vermelha, mas pronto. Isto aqui, nunca consigo bronzear e acho que ficou mais ou menos uniforme. Entretanto, tipo, eu vou aplicar um bocadinho aqui, nesta zona, que ficou um bocado malhado. Inclusive vi no site que este produto dá para fazer camadas, ou seja, fazer aplicação após aplicação. Portanto, eu já esperei 2 horas e esta cor já está definitiva. Entretanto, vou passar um bocadinho nada a que estão aqui nesta zona, que ficou malhado, que é para tentar mais ou menos consertar. Não sei se vou fazer porquê. Mas já, se tiverem interessados, digo-vos já que podem consultar se ficou bem ou mal nos próximos vídeos, que provavelmente ainda vou ter o mesmo bronze. Mas, esperemos, não é? Mas pronto. Eu gostei, porque eu não achei que ficou nada assim de laranja e artificial, que era aquilo que eu não queria, porque lá está toda a gente desabituada a ver branca, e de repente eu apareci de laranja. Era somente tipo estranho, não é? Mas eu gostei. Realmente, até passar uma hora e meia, eu não estava a notar assim muita diferença, ok? E entretanto, agora já comecei a notar bastante diferença pela cara, pelos braços, até pelas pernas. Talvez passe uma vez mais nas pernas, porque eu gostaria que ficassem um bocadinho mais morenas. Mas, pronto, não sei. Vou ver agora. Mas, pronto, pessoal. O que eu tenho a dizer é que eu gostei imenso. Se vocês quiserem que eu fale um bocadinho mais sobre este produto, deixem aqui em baixo nos comentários. Tenho também de dizer que muitas das youtubers aconselham, inclusive, todos os comentários que eu vi, e também, conselhos de aplicação da marca. E como eu referi também no vídeo, têm desfoliar bem a pele um dia antes, ok? Ou, inclusive, antes de fazer. Obviamente, não podem aplicar isto se a pele estiver machucada, não é? Hidratar. Principalmente as zonas do corpo que estejam mais secas, como, por exemplo, cotovelo, joelhos... Se os teus pés forem secos, tipo, passam a hidratar também, não é? Pronto, porque, obviamente, que essas partes estiverem hidratadas vai prolongar muito mais o bronzeamento, no caso. Eu não fiz isso e, por acaso, eu acho que não fiquei com bênçãos. Mas, pronto, estou a vos ensinar da maneira correta, apesar de não ter feito. Se vocês querem que eu faça um take 2, realmente com a luvinha e explicar todos os processos que se pode fazer, deixem aqui em baixo. Eu tenho algumas dicas que também aprendi, mas não vou desvendar tudo para vocês pedirem um segundo vídeo. Mas, pronto, é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem muito o vosso like, comentem aqui em baixo, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. E devo dizer que recomendo este produto, ok? Inclusive, vi no site do Continente, que ele está a 11,99€ em promoção, portanto, se vocês estiverem interessados. Experimentem, é um produto bom, natural e podem sempre fazer camadas que não estiverem satisfeitos com a tonalidade. É tudo por hoje, pessoal. Adeus e vemo-nos no próximo vídeo.